Boa tarde, galera. Aqui, dando uma introdução na temática da live e para chamar a galera para assistir à live que eu vou estar fazendo hoje, a partir das 19 horas, vou falar sobre a solidariedade à Cuba, porque os Estados Unidos ainda insistem, nessas sanções econômicas contra a INE, algo que tenha a ver com a máfia cubana americana de Miami que faz lobby no Congresso Nacional para essa merda continuar, com perdão do termo, mas vou estar estabelecendo uma análise mais aprofundada sobre esse assunto a partir das 19 horas na live aqui no canal, galera. E todas essas oportunidades para aumentar as visualizações do meu canal. Inclusive, estou fazendo esses vídeos mais curtos para ver se o engajamento acontece. e vou falar... Essa live me inspirou, uma live que eu assisti, que a amiga Sede Mari mandou um link sobre a... Estava falando sobre Cuba, uma convidada cubana, falando sobre a Revolução Cubana, sobre Che Guevara, e eu vou estar estabelecendo uma nave falando da história de Cuba e me colocando como solidário à causa cubana, porque é uma covardia. rixas pessoais contra o governo, você pode ter... Mas o que é pior é saber que, por conta de rixas pessoais, o governo dos Estados Unidos quer matar o povo de fome. ou imaginar que o povo cubano vai morrer de fome porque os Estados Unidos não querem negociar com o povo e fica querendo sabotagem. E a questão da China que está produzindo aparelhos elétricos e outros utensílios sem insumos dos Estados Unidos, isso vai fazer com que as sanções econômicas forem burladas. E Cuba vai entrar no BRICS ou se já não entrou. e não vai sofrer tanto. Mas fica ligado. A partir das 17 horas, não sei se um clavado de 16 horas pode atrasar um pouco, galera, mas fiquem ligados. É isso aí. Um vídeo rápido para dar uma introdução sobre o assunto e falar para convidar a galera para fazer a live. Participar da live. Primeiro vou tentar, através do streaming art, ver se as horas voltaram. É isso. Boa tarde a todos. a todos. Obrigado.